Pai De pentão adaptado na brisa, nós tá na onda Nós tira a onda, isso te espanta, puxa-lhe o pino da bomba Pai Toma-lhe, 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 toma-lhe Toma-lhe, 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 toma-lhe O arsenal é louco e os moleque tá na onda O arsenal é louco e os moleque tá na onda Puxa-lhe o pino da bomba Pai De pentão adaptado na brisa, nós tá na onda Nós tira a onda, isso te espanta, puxa-lhe o pino da bomba Toma-lhe, 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 toma-lhe Toma-lhe, 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 toma-lhe Toma-lhe, 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 toma-lhe Toma-lhe, 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 toma-lhe Toma-lhe.